Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do jornal Bora Cidade Paragominas Desta quarta-feira, dia 12 de julho de 2023, trazendo para você as principais informações do dia Fatos relevantes, ocorrências policiais da nossa região, deixando você muito bem informado Vamos para o nosso giro de notícias, iniciando a nossa programação, deixando você muito bem informado São exatamente 12 horas e 7 minutos e vamos ao nosso primeiro giro de notícias Que trata-se aí sobre a volta de um garotinho à escola, vamos acompanhar Com o Zap Fibra Telecom, a gente vai encerrando a nossa programação do Bora Cidade Paragominas Desta quarta-feira, dia 12, uma tarde bem quente no nosso município, que já se inicia E você que está em casa, almoçando, descansando, para logo mais voltar a mais um período de trabalho Te desejo aqui boa sorte, saúde e que amanhã estamos de volta trazendo mais informações Pelo mesmo canal, no mesmo horário, a partir do meio-dia Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação Fiquem todos bem, estou lançando o convite Então amanhã, quinta-feira, aguardo por vocês Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti